Hey everybody! Hey guys! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Easy Peasy Languages E olha só gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo Você que pensa em trabalhar lá no exterior, fica aqui com a gente Já se inscreve, tá? Nesse canal E também já compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer trabalhar lá fora Porque vai servir pra você Olha só, hoje nós vamos aprender muita coisa interessante, né? Tirando isso, um ponto pra gente, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre Business English Exatamente, o inglês para o meio de negócios Eu quero criar uma conexão com você aqui Imagine você em uma reunião de negócios lá em Nova York agora, né? A Business Meeting, uma reunião de negócios que pode decidir a sua vida Então você vai aprender três síclas e duas palavras essenciais no contexto de Business English E são elas, matriz e filial E se você é novo, como a teacher aqui já falou Já seja muito bem-vindo, totally welcome Já chega se inscrevendo, dá aquele like, thumbs up E nos siga nas redes sociais que aparecem aqui embaixo, ok? Então vamos para a primeira sigla Vamos falar de Abbreviation Gente, todo mundo que já participou de uma reunião de negócios em uma empresa internacional Já ouve muito essas nomenclaturas CEO daqui, CEO de lá Que você fala, meu marco Meu marco de lufas O que significa CEO? Gente, CEO é uma sigla, tá? Que é muito usada no contexto de Business English Aqui nós já trabalhamos bastante com empresários, né? E o que eles mais querem? Quero dar uma palestra em inglês Quero conduzir a minha reunião em inglês E é super possível, né gente? Se esforçando, se dedicando Everything's possible, ok? Então vamos lá CEO é o cara da empresa É aquele bambambã, né? E aí, qual é a tradução dessa sigla? O que ela significa? What's the meaning? CEO Então eu tenho três letras CEO, ok? Então significa Chief Executive Officer Então é o diretor executivo da empresa E muitas vezes ele desempenha o papel do presidente Ele é o cara, ela que manda em tudo Então eu falo assim, olha Aquele ali que é o CEO da empresa Então olha ali Look, that man is the CEO of the company Ok? Então fala, gente Ele é o que manda, ok? Então, CEO, Chief Executive Officer, ok? É isso aí Gente, uma outra pessoa muito importante Dentro da empresa É aquela pessoa que cuida, ó Do zinzinho Isso é o normal Money, money, money Mas a empresa é, gente Você precisa... Sem esse departamento Já é Então a gente tem uma pessoa muito importante Não, gente Tá falando aqui das nomenclaturas das empresas, né? E eu ia falar bem do cara do financeiro agora Eu ia falar, olha, gente Aqui, ó O cara do financeiro Então esse cara é muito importante Que tá cuidando ali, ó Das finanças da empresa Para que tudo corra bem Esse daí é o CFO Aí você vai me perguntar Mas por que é F? Gente, o que é financial, ok? Ele cuida das finanças Então ele é o Chief Financial Officer, ok? E a outra sigla muito importante, gente Toda empresa tem o Departamento de Marketing, né? Mas é dia de hoje, né, gente? É o Departamento de Marketing Que promove, às vezes, a empresa Que lida com todas as redes sociais Instagram, Facebook, YouTube Se a empresa tiver A página, o site É muito bom, ok? E aí As empresas grandes Tem lá o CMO Tá, então CMO Aqui você aprende Até livros também Então CMO Então é o Chief Marketing Officer Tá? Então essa que começa Você pode associar, né? Então você associa lá O C estão os três E o O também Que é o Chief Officer Que vai mudar no meio Executive Financial E Marketing, né? Então CMO Chief Marketing Officer Tá? Então é o Elegera então O que toma conta Do Departamento de Marketing Ok? Agora nós vamos Pra aquelas duas palavrinhas Que nós falamos pra vocês, né? A primeira das siglas Nós temos duas palavras Muito importantes No mundo de pescas, né? Então olha só Uma delas é Headquarter Eu não sei se você já ouviu Essa palavra Mas olha só Quando a gente fala de Headquarter Nós estamos falando Sobre a Matriz Ok? Então é aquele lugar Que encabeça Todas as outras Todas as filiais, né? Então é lá Hoje em dia tem a franqueadora Tem as franquias Então nós podemos chamar de Headquarter Ou seja A matriz Então eu posso dizer Gente, eu trabalho Para uma empresa Lá da Alemanha Então eu vou dizer assim Que a matriz Está lá na Alemanha Como que eu vou falar Gente, olha só My company's headquarter Is in Germany Ou seja A minha empresa Ou seja A matriz da minha empresa Ela nada é muito igual E para você que só Tão uma ideia A definição de Headquarter É The main office Né? É a parte principal Da empresa Que remete a cabeça mesmo Assim o cérebro, né? Head, brain Tá? Então The main office E aí As empresas internacionais Elas têm Branches São as filiais Gente No contexto da biologia Saia de bibliografia Da biologia O que que é branch? São os ramos Os galhos Então Eu tenho Head A cabeça E eu tenho Os braços Os galhos Olha aqui Você pode Encontrar a lógica aí Então A palavra No singular É branch Então Se você tem Uma filial Só Brunch Mas Se a sua empresa For o international Né? Em contexto multinacional Você acrescenta o ES Então Branches Tá? Então Por exemplo Gente A minha matriz Ela tem Mais De 400 filiais No mundo It has More than 400 Branches Worldwide Hum Interessante Essa palavra Então Worldwide É pelo mundo No mundo É espalhado Pelo mundo Tá? De novo It has More than 400 branches Worldwide Tá? Muito bom Gente A gente aprendeu Muita coisa Nesse vídeo Né? Então Olha só Continue com a gente Assista os nossos vídeos E outra coisa Recomenda também Nossos vídeos Para os seus amigos Também Ok? Então Então Thanks for watching This vídeo And See you The next time Se for preciso Volte lá Escreva No seu caderninho O que é CEO CFO CMO E Harry Potter E Brand Bye Bye Tchau Tchau